Galera, depois de cadastrar a bike, aí você comprou pedal, comprou corrente, então vamos cadastrar esses componentes lá na bike para você saber o quanto tempo ele está durando. Fala da vinheta. Então galera, vamos lá, você vai clicar lá do lado direito, onde tem a imagem do perfil, né, clicou aí, vai em configurações, certo, e vai em meio equipamento. Eu vou usar a bike que já está cadastrada, a Diamantina, se você não acompanhou como cadastra, está aí em cima aí o card, a Diamantina, eu vou clicar nela, então para você que gosta de controlar suas peças, o custo-benefício, é isso aí, abriu aí agora e aí está o cadastro da Diamantina, eu vou baixar aqui um pouquinho aqui, certo, e do lado direito aí, ó, você vai adicionar componente, beleza, adicionando componente, e aí você vai, que tipo de componente é, aí eu vou colocar aqui, ó, a corrente, clicou aí, abriu a corrente, vamos clicar, tem vários outros aí para baixo, você pode procurar, certo, então clicando aí, eu vou inventar aqui uma marca, vamos botar aqui, resistente, resistente, beleza, bota ele com ela, daqui eu vou retirar para poder ficar mais enfeitadinho, e o modelo pedalando, CR, 11 velocidades, certo, tira ali, pronto, aí mais embaixo aí, você vai colocar o peso dela, né, eu boto aqui 80g, beleza, 80, aí você vai clicar aí para adicionar data, ixi, eu botei 80g mais 80g, foi 80kg, não tem nada não, vamos lá, aí você tem, você vai clicar como se fosse o hoje, a compra da peça, troca na bike, né, ou especificar data, caso você tenha esquecido, bota especificar, que geralmente a gente esquece, e aí, botei aqui 4.2.2018, beleza, e se quiser alguma notinha aí, você coloca alguma observação, se não, clica em salvar, clica em salvar, tá pronto, então, é isso aí pessoal, aí você vai baixar aí, para você verificar, lembrando que o quadro já vem, já cadastra, quando você já cadastra a bike, certo, assista o vídeo aí, e a corrente está aí, já cadastrada, então, é isso aí galera, se você gostou do vídeo, compartilha, se inscreve no canal, passa aí para a galera aí, que não, passa para a galera, e dá o curte, comenta, e até o próximo, Deus abençoe, valeu! E aí